E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Outlast Só que tem uma coisa pra dizer Eu estava Gravando aqui pra vocês E essa merda bugou todo o áudio do jogo Então Até uma parte lá pra frente eu sei Muito o que fazer Sabe, boa parte vai ser o que tem que fazer já Porém eu, né Tô meio frustrado aqui Acho que eu não vou tomar alguns sustos, mas vamos lá Torcer pra dar tudo certo aqui Esse gordão aqui é só esperar ele dar a volta Vai agachado Pode correr Ele não me viu ainda Tem que dar toda essa volta aqui, ele vai depois Aparecer lá em cima Se não tem galado aqui não tem nenhuma pilha Então não adianta você procurar aqui no retardado que eu estava fazendo Ele vai estar ali em cima já Ai ai Sai, velho Corre pra cá Pode correr, pode correr Vai dar a volta Aqui realmente não tem nada Posso vir pra cá Não adianta ir naquela porta Vai aparecer uma vaca aqui pra dar um susto Vou Que saco, velho Precisa ficar batendo aqui no retardado aqui É, eu vou acelerar aqui o negócio Tô meio frustrado Peraí, peraí Só um momento Rapidão Pô, voltei aqui Coisa rápida Esse maluco vai me mandar um Mandar um Ele vai seguir você que nem o retardado Que saco, cara Ai, que susto Esqueci que se maluco Dava um abraço Ele morre Vambora Pode ir Pode ir Não tem muito o que você fazer aqui não Vai pedir pra eu pular ali Eu acho que eu vou fazer as coisas muito rápido aqui Saco, velho Enfim, vou parar de reclamar Vambora Pode subir aqui Vai ter um carro retardado aqui na sala direita Querendo te bater Pode ir embora O maluco aqui atrás de mim vai me abraçar Já tem meus russos que tinha tomado Não vou tomar mais Opa Vambora Eu acho que não vai ter pilha aqui Você pode cair aqui Opa Opa Nada de mais Isso vai te assustar Eee Peripeou, meu Deus Vamos buscar uma cabra agora aqui Vai na fé, vai na fé Pode ir, pode ir Tem medo não Vai pra cá Encontra o caminho para a saída de esgoto Beleza Vambora E eu acho que aqui vai ter a perseguição De um cara Ou rider Eu acho Esse fantasma aí Aqui vai ter um Um arquivo Deixa eu ver aqui pra ler pra vocês Opa Encontrado rabiscado de lápis no verso de um formulário de admissão O padrão de escrito se encaixa na amostra do paciente Padre Martin Archimbald Será que é aquele padre que pegou a gente no começo? Não sei Este deus é real Levamos muito tempo confundindo com fantasmas Espíritos, loucura Nós éramos ignorantes As escamas dos olhos de Sol eram medo E quando você vê além Você verdadeiramente vê Este é o presente de War Rider O Evangelho de Areia O maior pecado no mundo É a ignorância de Deus Receber a revelação E não espalhar para o rei banho Que espera este lugar Ficar no caminho da salvação É um pecado pelo qual não há punição grande suficiente Tenso, né? Falta um pouco de ponto e vergonha Mas tenso O que ele está dizendo Vamos para cá então agora Beleza A pilha está acabando E aqui eu acho que é perseguição Como eu falei Recarrega a pilha Vai cair aquele malucão O gigante Deixa eu ficar aqui Deixa eu ver para cá No caso agora a gente tem que ir Dali onde eu vim Tinha uma escada Que está com água Tem que gerar duas válvulas Para essa água descer Deixa eu ver onde este maluco vai Para Ah, da direita Pior lugar, né? Quer dizer Da direita é onde tem que ir Ah, velho Não, eu entrei Ah, tá Ah, não tem medo Essa parte, cara Que babaca Reve tudo isso já Que saco, cara Aqui só para vocês entenderem Eu estou aqui Tenho que já ativar Essa válvula laranja E essa válvula esquerda Amarela Quer dizer Para poder descer aqui Deixa eu fazer as coisas certas Vai Ele vai vir Estou até frustrado, cara Não tem nem Sabe como reagir Ai, meu Deus Que medo Estou bem frustrado mesmo Corre 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 Pode vir aqui para o direito direto Vai encontrar a primeira válvula E automaticamente ele vai estar aqui Aí você volta Se esconde aqui E aguarda Ah, eu queria estar animado Para você vir Mas vamos lá, né Fazer o quê? Aguardar Ele vai entrar aqui No retornado aqui Vai procurar você Provavelmente vai abrir o armário Do lado esquerdo aqui E não vai encontrar você O cara é forte, mano O cara é brucutu Destrói a porta Ao invés de abrir Mas beleza Preciso em correr, hein Se eu acho que ele me alcança E é um hit É um one kill Então Não sei se compensa não Porque aqui Esse lado Esse limite Esse lado aqui É pior Porque não tem como Eu entrar por baixo De algum túnel Para me esconder Ele foi por aquele lado Esperar mais um tempo Para poder ir Acho que agora É bacana Mano, quer ver que ele está aqui Está indo embora ou está voltando? Está indo embora Está indo embora ou está voltando? Ah, fiz barulho Ele não vai vir aqui onde eu estou Vai para a direita Vai para a direita Nossa, não vai vir aqui Não tem ninguém aqui Vai para a direita Isso Não, não, não Não tem ninguém Boa Boa Amiguinho Boa Ah, velho Tânis Ah, morri Caralho Fiquei preso aqui Esqueci Morri 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 Ele me pega Ah, tá Saco Acho que ele não vai voltar aqui Acho Vai para a esquerda Vai para a esquerda Vai para a esquerda Vai para a esquerda Será que eu vou atrás? Fiz barulho Ele está voltando Ai meu Deus Será que ele está aqui? Tá 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 E não me pega Pelo menos isso Imagina se ele agacha e vir E me puxa aqui pelo pé Seria engraçado Ah, fica nisso Então Eu não vou sair Quando você não for embora Eu não saio Os 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 Eita porra E aqui ta a segunda válvula E eu acho que ele já foi embora Se não estou enganado eu acho que Porra nenhuma o cara ta aqui E ai vai embora vai ficar Eita porra Eita porra Eita porra Ah, mano. Só o currículo ele vem. Estava esperando ele passar... Ah, tá inimível. É, parou agora. Eu fico nisso. Tá chato já, cara. Pau no seu coi, eu vou embora Valeu, falou Cara, não tem nem o que dizer Tô muito desanimado, cara Não tem ideia Espero que dessa vez o som do jogo esteja sendo captado Nossa, cara Tô muito desanimado Beleza Não tem nada de interessante por aqui Vou tomar um susto agora de leve Antes não Vai aparecer um cara, dá um olho ali Oi, amigo Eita, meu olho Acho que é pra cá que eu fui, não lembro mais Agora eu tô perdido, sim Louco Ah, tá Olha, que não vi antes Tem um cara cantando, cara É bom Vambora Vai ter nosso amigo ali Você não tem que ter medo de mim Posso dizer que somos o mesmo Você ainda sabe o que é real Mas o doutor está morto, você sabe, né, Frank? O doutor Warnick O doutor está morto, não é? O doutor Warnick Morreu antes mesmo Um tipo de experimentos que faz um doutor morto performa em pequenos pacientes Isso é a questão Coitado, né? Acho que ele é um dos mais normais, hein? E beleza, vambora E foi aqui, pessoal, né? Meio desanimado, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Comentem, curtem E compartilhem Um grande abraço E fui! Um grande abraço